Oração da Madrugada Pai Celestial, nesta madrugada eu me coloco em Tua presença com humildade e gratidão. Tu és o Deus de todo poder, o Criador do céu e da terra, e é a Ti que eu dirijo o meu coração. Agradeço por mais um dia de vida, por cada momento que vim até agora, e pelo privilégio de poder me comunicar contigo a qualquer hora. Senhor, neste momento de silêncio e quietude, quando tudo ao meu redor está calmo, eu busco a Tua paz. Deus, aquieta minha alma, acalma meu coração e afasta de mim todo medo e preocupação. Que a Tua presença encha este lugar e me envolva com a Tua paz perfeita. Entrego a Ti todas as minhas ansiedades, sabendo que Tu cuidas de mim e que Teu amor é maior do que qualquer problema que eu possa enfrentar. Pai, peço que me dê força e sabedoria para lidar com os desafios que estão por vir. Que eu possa ver as situações com Teus olhos e responder com o Teu amor. Senhor, dai-me discernimento para tomar decisões sábias e coragem para seguir o caminho que preparaste para mim. Que eu possa ser um instrumento de Tua paz, levando luz e esperança aos que estão ao meu redor. Senhor, Senhor, intercedo agora pelas pessoas que amo. Peço que Tu as protejas e abençoes. Que a Tua mão poderosa esteja sobre elas, guardando-as de todo o mal e guiando-as nos Teus caminhos. Peço que cada um possa sentir Tua presença e ser transformado pelo Teu amor. Peço por aqueles que estão sofrendo, seja por enfermidade, problemas financeiros ou conflitos emocionais. Que Tu sejas o conforto e a cura para cada um deles. Neste momento de tranquilidade, quero também pedir perdão. Reconheço que nem sempre sou perfeito. Que muitas vezes falho e deixo de seguir Teus mandamentos. Peço que me perdoes por todas as minhas falhas e me ajudes a ser uma pessoa melhor. Mais parecida com Jesus a cada dia. Lava-me com o Teu amor e purifica meu coração, para que eu possa estar sempre em comunhão contigo. Peço que Teu Espírito Santo me guie e me inspire. Que Ele ilumine meu caminho, para que eu possa caminhar na Tua luz e evitar as trevas do pecado. Que Ele me dê a sensibilidade para ouvir a Tua voz e a disposição para obedecer o Teu chamado. Entrego a Ti, Senhor, todas as minhas preocupações e planos. Sei que Teus pensamentos são mais altos que os meus e que tens planos perfeitos para a minha vida. Confio em Ti, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Guia-me, Senhor, conforme a Tua vontade e que eu possa encontrar paz e alegria na obediência a Ti. Agradeço, meu Deus, por me ouvir nesta madrugada. Agradeço pelo Teu amor constante, por Tua proteção e Tuas bênçãos. Que eu possa sempre estar consciente de Tua presença. Não apenas nos momentos de silêncio e oração, mas em todos os momentos da minha vida. Que esta oração te traga conforto, paz e a sensação de proximidade com Deus. Nas madrugadas, em nome de Jesus eu oro. Amém.